Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Estamos aqui nesse canal contando histórias, mostrando pra você a verdade. O que o sistema religioso, ele esconde de você. Hoje, peço desde já, pessoal, que se você ainda não é inscrito no canal do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Profeta Nervosão, da Dona Ana e do Jair. É tantos canais que a gente esquece, tá? Mas peço a você que se inscreva nesses canais, tá bom? E se você também não é inscrito aqui no canal, se inscreva também, tá bom? Deixa eu guardar o óculos aqui. Se inscreva também nesses canais, tá bom? E também aqui no canal Tudo Pela Verdade. Se você não ativou as notificações, gente, por favor, ative também as notificações. Sempre que nós estivermos postando um vídeo, você será um dos primeiros a ser avisado pelo YouTube. E aquele joinha, tá? Aquele joinha também que você que tem nos acompanhado, que gosta das mensagens, que gosta dos relatos e tal, você já tem dado o seu like. Se você não costuma dar o like, dê o seu like. Porque cada likezinho o YouTube começa a disseminar e a recomendar o canal para outras pessoas, tá bom? Eu vou... Eu peguei alguns tópicos aqui de uma fala da filha do Didi. Mais atravessada e mais atrapalhada que ela. Olha, eu não consegui ver ainda. Tá? Então, eu vou ler, vou colocar alguns tópicos aqui, algumas falas dela. E nós vamos ver se tudo o que ela falou no vídeo não é exatamente para o Didi, o seu próprio pai, né? Quem foi que falou? Foi a Dondoca? Não. Foi a outra Dondoca, né? A Bibi. Alguém conhece a Bibi Frutas? Alguém conhece a Bibi Frutas? Pois bem. Em um vídeo, ela está lendo sobre o batismo. Uma fala de João Batista no capítulo, no livro de Mateus, no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. E você vai ver como ela se atrapalha. Eu não vou mostrar para vocês o vídeo. Não vou mostrar para vocês o vídeo. Mas eu vou colocar algumas falas da Bibi. A Bibi Frutas. Bibi Frutas. E tem um versículo aqui, que é o versículo 6. É o versículo 6. Acho que é tudo anotadinho. Tudo anotadinho aqui. Porque são muitas coisas. São muitas falas que só levam para aquilo que eles querem. Aquilo que eles desejam. As suas vontades. Pois bem. Ela está falando nesse vídeo a respeito do falso cristão. O falso cristão. E subconscientemente, ela está falando dela. Está falando da sua família. E principalmente do líder Mor. O falso profeta Mor. Tá bom? Que é o Didi. Né? Tá. Mas o nome da filha do Didi não é Livian? Livian? Eu não estou falando. Eu não estou falando. Senão você vai se confundir. Achando que eu estou falando do... 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 Trapalhão verdadeiro. Não. Estou falando do outro trapalhão. Tá? É outro trapalhão. E nesse canal. Os nomes são fictícios. Porque a Ilude. É uma instituição fictícia. Tá bom? E a Bibi Frutas. Né? A Bibi Frutas. Que é filha do Didi. Vamos lá então. As características do falso cristão. Quais são as características deles? Ou querendo passar. Quais são as características de um falso cristão? E de um ex? Né? E de um ex? Como é que se pode ver quando uma pessoa é um falso cristão? Ou será um ex? Então, as características... Ela vai dar as características do seu próprio pai. Talvez de um ex? Não. Né? Talvez de um ex? Não. Ela vai falar as características de um falso cristão. Um ex? Não. Por que? Por que de um ex? Não. Porque jamais ele vai abandonar a vida que ele tem. Somente será um ex aquele que abriu os olhos. Aquele que vê nas escrituras... Aqui, ó. Nas escrituras, a verdade. E abriu os olhos vendo o que esses cães gulosos estão fazendo. Né? Então, segundo a Bibi Frutas, amanhã ou depois, essas pessoas com essas características não estará mais professando a fé. Inclusive, quando ela fala a fé, ela fala a fé verdadeira. Porque tem na cabeça deles que somente quem está na ilude é que professam a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira para eles é dar. A fé verdadeira para essas pessoas, para esses cães gulosos, quem professa realmente a fé, a fé verdadeira, segundo ela, é aquele que dá tudo. É aquele que pega o seu salário. É aquele que acredita que o devorador, o migrador, o cortador, que o gafanhoto lá de Malaquias é um demônio. Aquele que acredita que tem que dar 10% para uma instituição ou para um templo. Então, essas pessoas que seguem cegamente os ensinamentos desses líderes religiosos, eles acreditam em tudo. Então, essas pessoas que dão tudo, que se possível ficam sem nada, essas pessoas, segundo eles, é que praticam a fé verdadeira. Não é aquele que acredita em Deus. Não, acreditar em Jesus não quer dizer nada. Acreditar em Deus não quer dizer nada. Acreditar no Altíssimo não quer dizer nada. Aquele que pratica a fé verdadeira, que dá tudo em cima do altar de pedra, quando fala tudo, é dinheiro. Isso mesmo, dinheiro. Porque esses cães gulosos, eles não se fartam. Eles não se fartam. É isso mesmo, tá? E ela diz assim, o Didi, né, o meu pai, tem falado da bênção e a maldição. Os que são falsos e têm a característica de um falso cristão. Ele não se dá conta, muitas das vezes, que ele tem a maldição. Então, note, note se ela não está falando do próprio pai. Voltamos lá no que ela disse. Ela disse, o meu pai tem falado da bênção e da maldição. Os que são falsos e têm as características de um falso cristão, ele não se dá conta, muitas das vezes, que ele tem a maldição em suas vidas. Porque se acostumaram com a sua realidade e pensam que as coisas de Deus são assim. Será que ela não está falando do próprio pai ou dela mesmo, do marido, da família real? Será que ela não está falando da família real? Que pensam, porque tem um cargo dentro da ilude, né? Pensam que as coisas de Deus são daquela forma. Acham, né, na cabeça deles, que as coisas de Deus são daquele jeito. Tem que pedir, tem que pedir, tem que pedir. É dinheiro, 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 dinheiro e mais dinheiro. Então, ela está falando aqui inconscientemente do próprio pai, da própria família, né? Os falsos, né? Quando você vai nesses lugares, você vê que ela está falando aqui de uma instituição. E ela fala, quando você vai nesses lugares, na igreja, né? Então, note que nem a instituição dela, nem a instituição das outras pessoas, eles têm respeito. Quando você vai nesses lugares, você não vai para receber a mensagem. Você vai para julgar as pessoas, né? Então, ela está dizendo, ela está falando aqui para os falsos cristãos. Que, inconscientemente, ela está falando dela mesma e da própria família, né? Então, quando você vai nesses lugares, porque é interessante você ver que eles querem que você vá dentro de uma instituição e não diga nada. Eles querem que você, o falso profeta, ele quer que você vá para uma instituição, uma igreja, e você vá lá e vá querendo receber alguma coisa. Porque eles, através da psicologia, das palavras-chave, eles vão dar para você aquilo que você quer, aquilo que você necessita, aquilo que você está procurando. Você não pode ir com a mente aberta dizendo assim, ó, eu vou analisar as escrituras. Eu vou ver se aquilo que eles estão falando realmente condiz com o verdadeiro evangelho. Não. Se você for dessa forma, com a mente aberta, pensando fora da caixinha, fora dos ensinamentos religiosos, você é um falso cristão. É um falso cristão. Então, hoje, o certo é errado ou o errado é certo? Infelizmente, né? Quando você vai pensando assim, porque você quer julgar as pessoas. Os fariseus e os saduceus tinham até um cargo no templo. Então, note que ela está falando para ela, para o pai e para os familiares, né? E no versículo 6 de Mateus, aliás, é, no versículo 3, capítulo 3, versículo 6, as pessoas iam até João Batista e ouviam e recebiam a mensagem para si. É o que ela diz. Você note que sempre eles querem utilizar as escrituras em benefício próprio. fazendo você ir até a instituição ou as instituições religiosas sem questionar. Você não pode questionar. Você tem que receber a mensagem para si. Só que não é assim que diz o versículo 6. Não é assim. Se você pegar esse vídeo da Fiona, se você pegar esse vídeo da Fiona frufru, frutas, né? Se você pegar esse vídeo, você vai ver que ela está totalmente perdida nas próprias palavras. Assim como o pai. Enrola, 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 vai para lá, vai para cá. E se perde todinha naquilo que ela quer dizer, naquilo que ela quer falar, naquilo que ela tenta, ou naquilo que ela vai tentar dizer. Então, no versículo 6, ela diz que as pessoas iam até João Batista e ouviam a mensagem para si próprias, né? Elas não iam para olhar ninguém. Então, vamos ver aqui o que diz o versículo 6, no capítulo 3 de Mateus. Diz assim, ó. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ponto. Não diz nada em ouvir a mensagem para si. Eles pegavam a mensagem para si. Eles iam até João Batista para serem batizados no Rio Jordão e confessavam os seus pecados. Já que os falsos, né? A pessoa falsa é aquela que um dia será ex. Ou a pessoa falsa é aquela que não confessa os pecados. Que fala mentira. Então, eu vou perguntar uma coisinha. Quando uma pessoa fala que não tem, eu não tenho uma mansão e ela tem. Eu não tenho absolutamente nada e ela tem. Tem mansão, carros de luxo, é empresário e muitas outras coisas. Quando a pessoa diz que todos os seus pastores, assim como o seu líder, não tem nada em seu nome. Mas tem, é dono de banco, é dono de rede de loja, é dono de grandes empresas, alguns bispos aí são donos de outros empreendimentos. Então, quando ele fala que não tem, mas tem, quem é o falso? Então, note que ela está falando exclusivamente, inconscientemente, do seu próprio pai. Do seu próprio pai. E toda essa passagem, eu quero que você pegue o capítulo 3 de Mateus, a partir do primeiro versículo. Leia as palavras de João Batista falando para raça de víboras. Por que raça de víboras? Porque a cobra, ela rasteja, né? Ela rasteja, vai rastejando e quando menos espera, ela morde o calcanhar de alguém. É assim que funciona. E assim é a liderança religiosa no país. E inconscientemente, Fiona, você falou de você, falou da sua família, falou, falou e falou e se perdeu e foi para um lado e foi para o outro. E não tem como não voltar nas mesmas pessoas que enganam há mais de 40 anos. Infelizmente, é assim. Quando você for ler a Bíblia, procure palavras fáceis. Não tente usar palavras que sempre vão voltar de encontro a vocês. Infelizmente ou felizmente, a verdade, ela sempre vai vir ao encontro de vocês. E ela vai combater. Você vai ser confrontado com a verdade. Não adianta. A gente olha para você, olha para o seu vídeo e vê que a coisa está feia. Né? Eu não estou falando de você fisicamente, porque isso é... Não precisa nem falar. Mas, dá para ver no semblante, dá para ver em você que não há paz, não há felicidade, não há amor, não há entrega para o próximo. Não há entrega. Não há amor. Não adianta. Não adianta. Há, sim, um grande esforço, um grande intuito de doutrinar as pessoas contra a verdade. Contra aquilo que nós falamos. Sempre falando dos ex. Sempre falando dos ex. Mas a palavra, a verdade, ela vai de encontro a vocês. Não adianta. Isso é fato. Então, a princesa Fiona falando do seu próprio pai, Didi. A cara de pau, a falsidade do Didi. Infelizmente, é isso. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço.